E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo com mais um projeto pra vocês. Na verdade, hoje eu estou com uma coisa diferente, estou com uma proposta. Deixa eu só deixar a Lara falar o texto dela aqui. Bem-vindo de volta a minha humilde moradia. Sinta-se livre para explorar ao redor. Ou mais ou menos isso, né? Beleza, pessoas. Voltei, é, quem é vivo sempre aparece, blá blá blá, Garoto Verde já tá velho, já sou um senhor verde, enfim. Todo aquele blá blá lá de sempre, que vai ter gente falando, você voltou, você voltou nos comentários. Nem precisa falar, de verdade, eu sei que eu sumi. Simplesmente porque eu juro de fazer vídeo, pessoal. Mas o que eu pergunto é isso, cansa. Como tudo na vida, as coisas se encansam, as fases passam, os gostos e interesses mudam. Mas, enfim. Claro, fica quieto. Mas, enfim, eu vou aqui pra sala dos troféus. Não vou mostrar os outros segredos da casa não. Então, se quiser, tem vários vídeos na internet sobre os segredos. Mas... Vamos entrar no gym. Esses que vocês já foram lá antes, eu não sei o que você acha, o que você acha? Bom, deixa eu chegar na sala dos troféus, primeiro eu explico melhor. Mas deixa eu mostrar um dos segredinhos aqui dessa... Dessa mansão. Se quiser, eu posso até fazer, né? Vídeo do 1 lá do Tomb Raider 1, da mansão, do Tomb Raider 2. O 3 acho que é o que mais tem frescura aqui. O 4 eu nunca joguei, então eu não sei. Abriu lá. Aquela portinha. Nós voltamos. Aqui é o tutorial. Vai subindo os números, a Lara vai falando o que fazer em cada lugar. Mas, quem sabe jogar já sabe tudo isso. E durante o jogo, se for fazer também detonado, eu explico com calma. Beleza, aqui é o seguinte. Vamos lá. Não, não posso correr, não. Vou ter que usar a corrida na volta. Abriu essa porta aqui. Eu tenho que acionar isso aqui, fazer rolamento, correr e pular. Quer ver? Acionei, fiz rolamento, andei, corri e vou pular. Porque aquela porta fecha. Oh! Ah, moleque. É isso. Aqui é a sala de troféus da Lara Croft. E aqui que me deu a ideia. Eu poderia muito bem fazer um detonado de Tomb Raider 3, que eu estou devendo faz anos, né? O primeiro, primeiro, veja bem. Isto aqui é do Tomb Raider 1. É o que sobrou lá da Naxx, lá e da Gulenígena. Ok. Isto aqui é o Tomb Raider 2. A Daga de Xan, que faz o usuário virar um dragão. Ok. Já isso aqui é a Golden Mask. A máscara de ouro. É uma expansão que vem depois do Tomb Raider 2. Tem que ter o Tomb Raider 2 instalado. Tinha, né? Isto aqui são peças egípcias, que são o Infinity Business ou Tomb Raider Gold, que é a expansão do Tomb Raider 1. No PC, não tinha para o Playstation 1, nem para a Sega Saturn, que saiu o Tomb Raider 1 para a Sega Saturn. Essas expansões não existiam no Playstation e no Saturn. Essa expansão aqui é só para o PC. E essa aqui, também não tinha no Playstation 1, só para o PC. Esse jogo agora, esses jogos saíram, né? Agora recentemente, recentemente eu usando já para Android. E as expansões também, para Android e OS. E aí me deu a ideia. Vocês preferem que eu faça, primeiro, um detonado Tomb Raider 3, como sempre fiz, mostrando tudo. Ou faça resgate lá atrás. Primeiro, a expansão do 1, no Finish Business, ou Tomb Raider Gold, né? Do Tomb Raider 1. E depois, a expansão do Tomb Raider 2, Golden Mask. E aí sim, depois dessas duas, que são curtinhas também, acho que é 5 fases, cara. Aí sim, depois, finalmente, fazer o Tomb Raider 3 e a expansão dele, que são Lost Artifacts, se eu não me engano. Esse é o nome. O que vocês acham? Para fechar completamente a trilogia original do PC. E eu pergunto isso porque esse Tomb Raider 3, você já sabe, acho que eu já comentei anteriormente, não é meu preferido. Dos três Tomb Raider original, eu gosto muito mais do 2, depois do 1 e aí vem esse 3 ali. E depois disso, não joguei mais. Não joguei mais nada. Eu vi uma vez, joguei um pouquinho na casa do Amigo 1, que era bem mais moderno, nem lembro qual que era. Começa acho que no Templo Maia, Azteca, sei lá. Mas é bem mais recente, assim. E eu tenho todos os Tomb Raiders, né? Então, comprei tudo na Steam, baratinho na promoção. Só não tem o último que foi lançado, o último, o último. Mas eu tenho os mais recentes da ele, da nova, do reboot da série, né? E nem joguei ainda. Estou aqui parado na Steam poeirando. E como eu quero zerar todos um dia, então, dessa proposta. Votem aí, por favor. Somente um voto de cada pessoa. Vou deixar uns, sei lá, uns três dias aí pra ver o que dá de votação. Você quer que eu faça as expansões do Tomb Raider 1, que é o Tomb Raider Unfinished Business, ou o Tomb Raider Gold. Depois a expansão do Tomb Raider 2, que é Golden Mask. E depois o Tomb Raider 3 e a expansão dele, o Lost Shared Fact. Ou que eu faça direto o Tomb Raider 3. Votem aí, pessoas. Ou as expansões, ou o Tomb Raider 3, beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo curto. Não vou mostrar os segredos da... Mostrei o maior segredo. Já tem outro lá, que é só subir no porão, puxar a caixa, abrir a caixa e vir na porta aqui no corredor de baixo. Mas não é mansão aqui, é só bobeirinha, não tem nada a ver pra zerar o jogo 100%. Espero que tenham gostado. É isso, um joinha pra todo mundo aí, um abraço. Fui.